Ei, será que para falar de amor é preciso pedir licença? Talvez não. Eu não sei o que você pensa, mas amor é algo para se falar. Fazer, gritar. E eu vou sempre gritar pelo seu nome, pelo seu amor. O meu amor por você é tão grande. E desde pequeno eu aprendi que o mais importante é saber amar. E eu sei. Claro que eu sei. Eu sei porque te amo. Eu te amo. O sentimento que eu tenho de não ter você é que me consome. Esse amor que tem aqui no meu coração é todinho para te dar. E você, hein? Não sei. Parece que não vê. Parece que não quer. Não liga. Ah, que bobagem a minha. Eu que cheguei a pensar que talvez um dia você pudesse me dar, amor. Mas você não dá nada. E mesmo assim eu te quero tanto. Eu te amo tanto. E te peço. Por favor. Eu grito o seu nome. Ai, 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 ai. Eu preciso fazer. Amor. Amor, amor, amor. Amor com você. Ai, 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 ai. Eu grito o seu nome. Ai, 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 ai. Esse amor me consome Eu preciso fazer Amor, amor, amor Amor com você Eu grito o seu nome Esse amor me consome Eu preciso fazer Amor, amor Amor, amor Amor, amor